Olá, galerinha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos dar mais uma organização. Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos? Quando se sacode, mexe a cabeça, dá uma paradinha. Mas nunca se esqueça de dizer bom dia, bom dia, ou boa tarde, se você está assistindo à tarde, ou boa noite, se você está assistindo à noite. Vamos lá para mais uma organização, pessoal. Olá, hoje é dia nove. Hoje é dia nove do mês três. Do mês três de dois mil e vinte, um. Que mês três é esse? É que já passou janeiro, já passou fevereiro, agora estamos em março. Março é o mês três. E como está o tempinho aí na casa de vocês? Está calor? Como que está? Olha pela janela. Pessoal, hoje a Tia Lu trouxe uma chamadinha diferente. A Tia Lu vai fazer uma mágica. Vocês gostam de mágica? Vocês gostam de brincadeira? Olha, a Tia Lu trouxe uma bacia, né? E a Tia Lu colocou água. E a Tia Lu trouxe vários papéis aqui, ó. O que será que vai sair nesse papel? A Tia Luciana vai colocar o papel na água e vamos ver a letrinha que vai sair. Vamos lá? Vocês estão vendo, pessoal? Dá para ver aí na casa de vocês que letrinha que é essa? Dá para ver? A letrinha que saiu? A letrinha P do Pedro. Vamos de novo. A Tia Luciana tirou essa letrinha. E agora será? Letra M da Manuela. Outra letra M da Maria Luísa. Outra letra M da Maria Luísa. Qual será agora? Não tem nada. Qual será que letrinha que vai sair? Letra I da Isabela. Olha. Letra M da Maria Eduarda. Outra letra M da Maria Eduarda. Letra L, do Levi Leão. Letra E, do Henrico. Letra A, da Alice. Letra A, da Ana Luíza. Letra L, da Lívia. Letra J, do Joaquim. Letra J, do Joaquim. E a letra B, da Vicky. Vitória! Vitória!